O professor Sandro Bosco ensina agora alguns movimentos de yoga para relaxar corpo e mente. Então essa primeira, que chama construção de uma ponte, ela primeiro coloca uma almofada, mais ou menos nesse tamanho, ou pode ser alguns cobertores dobrados imitando essa almofada, e algum objeto como esse, ou algum livro, algum objeto que ela fique com os calcanhares na altura do quadril. O importante é estar com os ombros no chão, os ombros totalmente no chão, que só assim o pescoço começa a relaxar e de 3 a 6 ou até 10 minutos nela, você sente muito alívio na respiração. Ela reduz o estresse porque ela reduz o batimento cardíaco. E abre uma região que a gente fecha e tensiona, que é a região pulmonar e a região do coração. Nessa variação com 5, perto da região da virilha e do quadril, ela vai proteger a região lombar caso a pessoa tenha uma sensibilidade ou algum problema na região lombar da coluna. O segundo chama-se a posição do cachorro com o rosto para baixo. É uma postura que dá bastante abertura para o diafragma, ou devolve uma flexibilidade do diafragma. Nela é importante manter as pernas e os braços firmes e alongar o corpo a partir daí. Criar uma ação e uma sensação constante de que você está empurrando o chão com as mãos. Solta totalmente a cabeça, o pescoço. A cabeça deve ficar pendurada no pescoço para baixo. Um minuto é uma permanência boa. E depois dobra as pernas e descansa com a testa apoiada no chão. Ou se não apoiar no chão, apoia num objeto ou num travesseiro, numa almofada, para relaxar o pescoço. A terceira posição é muito eficiente para o estresse. Logicamente que essa é melhor que ela seja orientada por um professor para como entrar e permanecer. Mas você pode observar mais uma vez que a situação dos ombros está favorecendo de novo a abertura do peito, do externo, do coração e do centro nervoso do coração. A posição do queixo, mais uma vez, reduz o batimento cardíaco. É inclusive uma posição propícia para a pessoa que tenha problemas de pressão arterial alta. Cuidar do corpo também ajuda a reduzir o estresse. Assista em nosso Media Center uma automassagem para pernas e pés, cujos benefícios são para o corpo todo. O endereço é veja.com.br barra vídeos.